Esta é sua última chance, alertam autoridades sobre necessidade de moradores deixarem tampa. Acelerou nas últimas horas, era para chegar aqui só na madrugada dessa quarta-feira, de quarta para quinta, mas deve chegar aqui no estado da Flórida em uma hora, está nesse momento cerca de 60 quilômetros. Olha só a rajada de vento, eu tenho que me equilibrar aqui, eu que sou pequena, para não voar, segurando em duas pernas. Mas aqui deve chegar na costa de tampa, a primeira área atingida está a 60 quilômetros dali, com os ventos agora de 205 quilômetros por hora lá. A gente está mais distante, a gente está cerca de 110 quilômetros ali da região de tampa. A gente está nesse momento em Orlando, então vai demorar um pouco mais para chegar na região que a gente está, mas os efeitos já são sentidos de fortemente. Muita chuva, rajadas de vento dessas que quase derrubam a gente aqui, não sei se vocês conseguem ver as imagens ali, pedir para o Daniel, olha lá, um barulho agora de uma porta ou de alguma... A gente vê já galhos voando, olha as árvores também, como se vocês conseguem ver aí a força do vento neste momento. Perdeu um pouco a força do que estava lá no Golfo do México, mas ainda assim, as autoridades dizem que é um furacão extremamente perigoso. Os alertas que foram feitos durante todos os dias, o presidente Joe Biden mesmo, há pouco, fez o segundo pronunciamento público hoje, depois de receber informações, atualizações, e ele que falou que essa pode ser a tempestade do século aqui nos Estados Unidos. Ele segue monitorando a situação de lá de Washington, aqui as autoridades todas em alerta, mais de 6 mil agentes da Guarda Nacional estão aqui posicionados na Flórida, 3 mil também de prontidão, todas as autoridades ali, olha só, o vento como é que quase derruba a gente. E isso porque o furacão ainda não chegou. Como a gente estava dizendo, Orlando é uma região que vai ser um pouco menos atingida, mas também várias áreas aqui em volta da gente, a gente está... Vamos mostrar para vocês antes, para vocês não terem... Para ver que a gente está em uma situação de segurança. A gente está num hotel seguro, se precisar a gente vai para o subsolo. Aqui a gente está debaixo, num coberto, Daniel, vamos mostrar, olha só, a gente está num coberto, então por isso que eu estou um pouco protegida também da chuva e dessas rajadas do vento, a gente vai fazer esse vio e depois a gente vai entrar para se proteger. Mas essa região onde a gente está agora, muitas dessas áreas já estão sob toca de recolher. A partir das 8 horas, portanto, daqui a pouco, daqui mais ou menos, um pouco menos de uma hora, as pessoas não podem ficar na rua nessa região e só vão poder voltar depois das 10 horas da manhã, de amanhã. Então, toda a parte, todo o estado da Flórida é em alerta, o governador pediu, implorou para as pessoas saírem e agora já está chegando. Então, agora já é realidade, agora é ficar em abrigo, tentar não sair mesmo para a rua, toda a população daqui, porque vai ser uma noite longa com esses ventos, a gente já viu durante ao longo do dia, mesmo o furacão longe ainda da costa aqui da Flórida, causando muita inundação ali na região de Tampa, na região da costa e também muito vento muito forte, chuva e tornados, vários tornados foram registrados. No total, 12 milhões de pessoas sob alerta de furacão e 14 milhões de pessoas sob alerta também de tornado aqui nos Estados Unidos. A gente vai atualizando a situação, porque o furacão está, então, chegando aqui na Flórida daqui a pouco. Com ventos de 215 km por hora, Milton deve tocar a costa de Tampa nos Estados Unidos. Na noite de quarta-feira, fenômeno provocou desabastecimento e congestionamentos na Flórida. Ordens de evacuação obrigatória foram expedidas em 11 condados da Flórida. O poderoso furacão Milton, que deve tocar o solo na Flórida, fim da noite desta quarta-feira, ou madrugada de quinta, pelo horário de Brasília, já lançou chuva e ventos fortes sobre a área de Tampa Bay, nesta quarta. Em meio à eminente chegada do Milton à região, as autoridades locais emitiram alertas urgentes para que os moradores evacuassem ou enfrentassem baixas chances de sobrevivência. O Centro Nacional de Furacões, NHC, na sigla em inglês, enfatizou que não era certo onde exatamente o centro de Milton atingiria a terra na noite de quarta-feira, pois o trajeto do furacão poderia oscilar. Mas toda a região de Tampa Bay e pontos ao sul enfrentam grande risco. Ventos de força tropical estavam logo ao largo da costa ao meio-dia, informou o NHC. Os moradores não devem se sentir aliviados com as indicações de que o centro de Milton poderia atingir a terra ao sul de Tampa, disse Perkins. No condado de Pasco, com mais de meio milhão de pessoas nas comunidades residenciais de Tampa e St. Petersburg, as autoridades informaram pouco antes do meio-dia, no horário local, 13 horas no horário de Brasília, que estavam se preparando para retirar os ônibus das estradas. Milton flutuou em intensidade à medida que se aproximava da Flórida, mas permanece um furacão forte de categoria 4 até o último boletim do NHC. As 15 horas de quarta, no horário de Brasília, é esperado que o fenômeno permaneça uma tempestade de grande porte quando seu centro tocar o solo e atravessar o estado, segundo os meteorologistas. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho